Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita força, muita alegria e que a paz seja perene em seu viver. Vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Eu, você e toda a humanidade. Hoje aqui no canal, nossa temática envolve Conceição do Araguaia, terra do banzeiro, terra da areia, santuário da paz e do amor. A temática envolve o caso do coronel Leão Leda. Um fato marcante para a história de Conceição do Araguaia, no contexto da república, no contexto da chamada república oligárquica, a república dos coronéis foi a invasão do povoado por um grupo de jagunço liderado pelo temível coronel Leão Leda, que no ano de 1909 invadiu a cidade. Segundo Almeida, o objetivo do coronel Leão Leda era recuperar o prejuízo que o grupo tinha sofrido em Boa Vista, naquela época Goiás, atualmente Tocantinópolis, ao oeste do estado do Tocantins. Fato que o historiador goiano Luiz Palacim denominou de Segunda Revolução de Boa Vista. Conforme a história, a figura de Leão Leda surgiu de um contexto de revolta e muita confusão política entre os jagunços do padre João e do coronel Pinto, em 1907, em Boa Vista, quando o povoado foi sitiado e ficou sem recurso. Assim, segundo Otto Maranhão, numa sono indômito, de coragem ou loucura, Leão Leda e seu grupo resolveu enfrentar os revoltosos, comandados por padre João. Nessa luta perdeu a vida Tomás Moreira, braço direito de Leão. Segundo o jornal Norte de Goiás, de 12 de março de 1909, o coronel Leão e o seu grupo, diante desse fato desastroso, partiram em direção à vila de Conceição do Araguaia, na ânsia de recuperar do desastroso fato, ou seja, reverter a situação sofrida contra os homens do padre João. Para Almeida, o coronel Leão retirou-se para Conceição, sob o falso pretexto de procurar idenizar-se dos muitos prejuízos sofridos em Boa Vista, sabendo de fonte certa que alguns dos seus inimigos ou adversários estavam enriquecendo em Conceição do Araguaia. Assim, buscou formar um grupo de jagunço forte e bem armado para atacar o povoado e impor a sua lei e sua autoridade. Naquele momento, é bom lembrar que o Brasil vivia sobre a República Velha, a República dos Governadores, o poder local, era intimamente ligado aos coronéis. Desse modo, em 1909, Conceição do Araguaia foi atacada pelas tropas do coronel Leão Leda, como narra Almeida, nosso amigo Manelão. Logo após tomar um armazém repleto de caucho, sob centenas de tiros de carabinas, o coronel Leão Leda soltou suas tropas pelas ruas do Arraial. Assim, conforme dados, foi organizada uma resistência que envolveu o todo complexo da vila para defender e autodefender das promessas que o coronel Leão Leda tinha feito com relação ao ataque. Nesse sentido, em Conceição vai se formar um grande pacto que vai envolver os missionários, os moradores, pobres e ricos, em prol da defesa e da libertação da vila conhecida como Berço da Cultura Subparaense. A partir do dia 7 de março de 1909, foi executado o plano. Nesse sentido, ou nesse intuito, foi armado cerca de 1.200 homens. Após muita luta e adversidade, que levou o povoado a um pânico e um medo assombroso, a população gritou, a população festejou. Saiu a notícia da morte do coronel Leão Leda e do seu filho Mariano Leda. Segundo afirma o site da família de Leão Leda, este fato marca a história e a memória de Conceição do Araguaia foi narrado da seguinte forma em um conto de Moura Lima. E ali, no coxístio do Rosário, Cipaúba, Zeca Mourão e os padres tomaram uma corajosa decisão. Mandaram chamar a caboclada do sertão para salvar Conceição do Araguaia. Com 1.200 homens, atenderam o chamado dos padres. Tudo, todos queriam pegar no pau furado para combater o macoteiro e os seus paus de sebo. Segundo a narrativa do jornal Goiás, o fato desenrolou num clima de terror que envolvia todo o povoado, toda a vila de Conceição, pobres, ricos, religiosos, descrentes, prostitutas, ou seja, a confusão era total. Diante disso, em 8 de março, estando Leão Leda e os seus homens na casa de Pedro Solino, encantoado e apavorado, assim conta o próprio Frei Domingos, pediram nessa hora a minha intervenção. E se bem que lembro dos acontecimentos de Boa Vista, do tempo de Frei Gil, fui com Norberto avistar-me com o Leão para dar a paz, apesar de julgá-la impossível. Por duas vezes, Leão consentiu a tudo, a desarmar e afastar-se. Porém, não queria sair sozinho, queria sair acompanhado por mim. A isto o povo não quis consentir. Então, não podendo prestar ao infeliz a única garantia que pedia, e não querendo ver matado, morto, a meu lado, deixei-o. Não tinha o Leão mais nada a fazer, senão preparar-se à morte. Em fim, o fato histórico do caso do Leão Leda envolveu, no contexto inicial de Conceição do Araguaia, o chamado mandonismo e o coronelismo, na história local de Conceição. Com isso, podemos enxergar um todo complexo de ligação de Conceição com o regional e com o nacional. Isso marcando a memória e a história de um povo que faz parte de um universo sociopolítico que reflete uma profunda exploração, selando, assim, um tangonismo forte na luta. Conceição, símbolo da liberdade, Conceição, símbolo da cultura sul-paraense, é isso aí. Meu muito obrigado, vamos que vamos, dê um joinha e até o próximo!